Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A reunião é lá embaixo. Está por sua culpa. Boa sorte. 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 Tchau. 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 Até para mim. Sebastian Wolf e você é o Raymond Wolf. Que coincidência. Ele era meu irmão. Ah, desculpa, cara. Tá tudo bem. Vou falar com meus contatos sobre ir pra Austrália. Vou manter contato, Delsen. Obrigado pela ajuda. Eu nunca vi um deles... Alô, quem é? Delsen, me acharam. Preciso de ajuda, agora! Sou da equipe, Delsen. É um sábado com a cabeça. Tchau. 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 A ruína! Nós tô vendo ele! Ok! Eu tenho a vida dele na parte. Vamos para posições melhores! Vá! 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 alhoca da mentira! O que é isso? 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 O que é? O que é isso?